Mas foi um gato no avião Que decolou, miau, fez pra tripulação O gato não falava, mas arranhava algo assim Chegando no Brasil, colou pra mim Miau, miau, decolou, miau, miau, decolou, miau, 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 decolou, miau Mas foi um gato no avião Que decolou, miau, pra andar na contramão Saiu de Nova York com um estoque de capim Pra alimentar o burro do piniquim Miau, miau, decolou, miau, miau, decolou, miau, miau, decolou, miau, miau, decolou, miau Foi um gato no avião Que decolou, miau, miau, e eu fiz a tradução De um tom fucotiano Eu não me engano, faço assim Da França imperialista, veio sim Da França imperialista, veio sim Minhau!